Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Vamos falar um pouquinho de tática, porque contra o Cruzeiro o Atlético apresentou muita coisa legal. Eu acho que no final das contas isso acaba sendo inegável. E dentro desses bons requisitos táticos que a gente viu contra o Cruzeiro, eu acho que teve algo que me chamou muito a atenção, algo que eu acho que é uma demanda do torcedor do Atlético, que gosta de ver o Atlético com essas características, e algo que eu acho que a gente não apresenta há bastante tempo. Vocês já sabem o que é, porque está no título, está na descrição do vídeo, que é a capacidade de pressionar a saída de bola do adversário. Porque eu acho que primeiro de tudo a gente precisa entender qual é a intenção de pressionar a saída de bola do adversário. E para mim é muito claro que a intenção é você roubar a bola mais perto do gol do adversário e claramente pegar o adversário desprevenido. Então, o Atlético não vai se arriscar a pressionar à toa, porque quando você pressiona, você também assume alguns riscos. Isso é muito importante falar. Ainda mais contra um time que gosta de jogar em transição, ainda mais contra um time que se sente confortável jogando em transição, como o Vitória, que aposta muito na velocidade do Carlos Eduardo, do Gustavo Mosquito, das arrancadas do Alejandro. Então, no final das contas, a gente está optando por um cenário onde a gente tenta recuperar a bola mais perto do gol do adversário do que do nosso gol. Mas isso também tem alguns efeitos colaterais. Mas, de qualquer maneira, acho que demonstra coragem do técnico Luti Gonzalez, que opta por uma estratégia mais arriscada, que opta por uma estratégia mais ousada. E é a partir dessa estratégia que eu acho que a gente pode levar muito perigo contra o Vitória para tentar incomodar ainda mais o time baiano e tentar sair com os três pontos na Arena da Baixada, né? Porque não deixa de ser um jogo decisivo para o Atlético. Eu acho que, para a gente começar a nossa série de argumentos, o fato de estar jogando na Arena da Baixada, eu acho que traz essa eletricidade que o Atlético precisa para pressionar o Vitória e tentar recuperar essa bola numa zona mais alta. Ou seja, o calor da Arena, a empolgação da Arena, o comportamento que o time apresentou contra o Cruzeiro de muito mais disponibilidade de estar pressionando, muito mais disponibilidade de estar incomodando. Não adianta você entrar meia bomba para tentar pressionar em cima, porque aí você só vai se expor. Quando você opta a pressionar, você precisa ter garantias que você vai pressionar de maneira considerável, você vai pressionar de maneira significativa. E eu acho que o fato de estar jogando na Arena obriga os jogadores a ter um pouquinho mais de entrega. Obriga os jogadores a ter um pouquinho mais dessa capacidade de estar martelando ali qualquer tentativa de saída de bola do time do Vitória, seja jogando curto. Aí a gente vai tentar fechar os caminhos jogando mais longo, a gente vai tentar recuperar essa bola à distância. Eu vou trazer o campinho aqui para a gente trocar uma ideia. Porque, por exemplo, eu acho que o primeiro ponto é esse aqui. Raul, Cáceres, Neres, Wagner, Leonardo, Lucas e Esteves. Aí você pode acrescentar Heiler e Lua. São seis jogadores que vão ser naturalmente mais ativos na saída de bola do Vitória. E são seis jogadores que não têm tanta capacidade de passe. São seis jogadores que não têm tanta qualidade para superar a pressão do Atlético e tentar em um, dois, três toques chegar no gol adversário. É muito importante dizer isso. Então, por exemplo, quando o Julimar vier pressionar o Cáceres ou vier pressionar o Neres, a gente está falando de um Julimar que está indo pressionar jogadores ruins. Quando o João Cruz estiver pressionando algum dos volantes dele, a gente está falando de um João que está pressionando jogadores ruins. E o jogador ruim, ele tem mais propensão a errar. Então, eu acho que esse é o grande segredo. Esse é o primeiro grande segredo. Eu acho que a gente entender as limitações dessa saída de bola do Vitória dos jogadores mesmo, da qualidade técnica. Porque se você for parar para pensar qualidade técnica por qualidade técnica é quando o Mateuzinho baixa. Aí sim você tem um jogador que vai saber tratar melhor a bola. Mas eu tenho certeza que se o Mateuzinho baixar, o Filipinho acompanha. Sabe? O Filipinho deve ficar mais nesse encaixe do Mateuzinho. Então, quando o Vitória estiver saindo com a bola, o Atlético provavelmente sobe o Eric. O Eric é um jogador que pressiona bem. É um jogador que sabe saltar pressão. E eu acho que o encaixe vai ser mais ou menos esse. O zagueiro que estiver com a bola, o Pablo, ele vai estar fechando outro zagueiro. O Wagner Leonardo está com a bola. O Pablo fecha o Neres. O Neres está com a bola. O Pablo fecha o Wagner Leonardo. O Julimar marcando o Cáceres. O Nicão marcando o Lucas Esteves. O Eric subindo para pegar um dos volantes. O João Cruz pegando o outro. Então, o que você acaba gerando? Você acaba gerando um desconforto para esse aqui. Porque esse aqui ou manda a bola longa, ou esse aqui tenta construir, mas todo mundo vai estar pressionado e vai perder a bola. Como foi o segundo gol contra o Cruzeiro. Onde o Atlético consegue fazer com que o Cruzeiro se sinta desconfortável. Começa a passar para trás, passar para trás, passar para trás. Quando vê, já não tem mais encaixe livre. E quando vê, já está numa situação ali que o Atlético roubou a bola. Então, assim, eu acho que o encaixe está muito bem definido. E da mesma maneira que a gente fala que o time do Vitória, ele tem jogadores limitados para fazer essa saída de bola. Julimar, João, Eric, menos o Nicão, até o próprio Pablo. E se você quiser botar, por exemplo, o Filipinho. São jogadores que têm uma capacidade física muito legal. Eu falei isso no jogo contra o Cruzeiro. Algo que eu acho que fortaleceu o Atlético contra o Cruzeiro foi essa disponibilidade física de competir. Foi essa disponibilidade física de estar sempre se impondo. Então, eu acho que é outro ponto a ser levado em consideração. E aquilo, não é só pressionar. É pressionar, recuperar a bola, e depois, naturalmente, saber o que faz com a bola. Algo que é do DNA do Atlético, né? Algo que é que o torcedor do Atlético valoriza e valoriza muito. Por exemplo, o Julimar. O Julimar, eu acho que ele pode ganhar muita moral sendo esse jogador com fôlego para ter essa capacidade de pressionar alto. Que faz parte do DNA que o torcedor do Atlético cobra da equipe. O próprio Pablo, eu acho que ele pode gerar algumas situações interessantes. É um jogador muito voluntarioso. Então, assim, o Atlético ali tem que estar disposto, bicho. Não é fácil. Quando você opta por estar em cima pressionando, não é fácil. Porque, primeiro, você não vai conseguir pressionar o jogo todo. Isso é fato. Mas, beleza. Tu roubou uma, tu roubou duas, tu roubou três, tu fez um gol. Já tá valendo, sabe? Já tá valendo esse risco. Já tá valendo essa aposta. Porque o Atlético ali tá fazendo uma aposta. Eu tô apostando aqui que pressionar alto vai ser mais eficiente do que esperar a vitória no campo de defesa e roubar essa bola lá. Até porque, vou ser bem sincero com vocês, eu imagino um jogo de ataque contra a defesa. Eu imagino um jogo onde o Atlético vai ter muita bola e o Vitória vai tentar sair rápido. Então, assim, a gente precisa ter volume. A gente precisa ter algo que... Acontece pouco no Brasil, acontece mais na Europa. Mas eu acho muito legal de ver que é o time adversário tenta sair com a bola, aí o time da casa rouba e ataca de novo. O time adversário tenta sair com a bola, o time da casa rouba e tenta de novo e vai finalizando e vai gerando perigo e vai deixando o adversário desconfortável. Sabe? Eu acho que a pressão é exatamente pra isso. Deixar o adversário desconfortável. O Vitória, ele tá vindo pra um jogo decisivo que ele não pode se acomodar na partida entendendo que o cenário favorece ele de alguma forma. tem que pressionar, tem que incomodar, tem que diminuir o espaço e tem que fazer com que o Vitória seja provocado ao erro, principalmente na saída de bola. E eu acho que isso tem que ser desde o início. O Atlético precisa ter um início de jogo muito forte. Valeu, pessoal? Então, tamo junto. Forte abraço, xerais.